Os vídeos institucionais são extremamente úteis para empresas de qualquer tamanho e segmento de negócio. As necessidades vão desde um vídeo institucional em seu site, aproximar-se de audiências importantes, como novos clientes e investidores ou que estão prestes a participar, por exemplo, de feiras e eventos em seu segmento, durante eventos corporativos, congressos, palestras, reuniões e workshops. Você sabia que um terço de todas as atividades online são de pessoas assistindo vídeos. 64% dos visitantes em um site ou rede social sentem-se mais seguros a fazer algum tipo de negócio após assistir a um vídeo. 75% dos executivos assistem vídeos relacionados ao seu nicho de negócio ao menos uma vez por semana. Agora que você já entendeu que nosso negócio é promover a sua imagem, que tal trabalharmos juntos transformando sua história num case de sucesso? Só take foto e filme. Nosso negócio é promover a sua imagem.